Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome, Seu nome Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Acima das nuvens do céu, acima de todo lugar, Seu nome está Não agindo com violência Nós nos esforçamos Nós nos esforçamos Yahweh Nós nos esforçamos Nós nos esforçamos